E aí, vamos cair onde? Vamos cair no... Quer ir para a rei ali? Pode ser Rápido e solitário, olha os caras lá embaixo A gente também abriu paraquedas e o cara já está armado Olha a dureza Por que você caiu gente aqui? Tem um cara ali na frente Eu estou pegando um negócio, um negócio... Pega depois de zona Potencial de colapso detectado Advista de relocação para indicar sua zona segura E aí E aí Tô com raiva, velho Amanhã sai Tomb Raider Eu vou poder fazer live de Tomb Raider amanhã já E agora Eu vou querer jogar, tá ligado? Jogar isso aqui, velho Vou ter que ficar lá jogando Tomb Raider Problema de primeiro mundo, né? Problema de primeiro mundo? Como assim? Nunca vi o meme, não? Problema de primeiro mundo Tipo assim, o maior problema É que você tem um lançamento, mas você quer jogar outro Exatamente Tem uma mulher chorando É engraçado Tem muita gente querendo o jogo Não tem nenhum E eu tô aqui Chorando que eu tenho que jogar os dois Quarenta ouvidas Quarenta ouvidas Vamos, amigão Vamos Cal Tô correndo Tô correndo Tô correndo Tô correndo Tô correndo Não, não usa o trauma kit não, filho Pelo amor de Deus, usa a bandagem O trauma kit Te deixa com 200 de live É, ué É bom Eu sigo com 200 o jogo inteiro Você não consegue carregar dois Então o ideal, se você ver outro, é usar Deixar do que ele Sempre tá com 200, mas se você usa Pra ficar com o máximo de vida, aí depois pega o outro, certo? Entendi A gente tá indo Em direção A safe Ou melhor Contra a da safe Fora da safe Verdade As moita aqui não dá pra dar as moitinhas Usa o trauma kit que você fica com 200, velho Você fica com 200 a partida inteira, entendeu? Aí, a moita aqui não dá pra dar as moitinhas não Dá não, então Isso que o Vanderhaar falou ontem Também na live do Shurando Ele falou que Esse esquema da moita é pra não ter as moitinhas O que que tem? Ah, tá Ela não deixa você entrar dentro dela Não deixa você entrar nela Não deixa você entrar nela Bem pensado isso É aquilo que eu falei Deixa eu ver O que que o club faz que eu posso melhorar? No Battle Cross você não só entra No Fortnite você não só pega uma moita Enrola em você e sai andando no mapa Fala, só que até até hoje Não deixa o carro Eu nãoي adorou Ou não, 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 não... Mas mas as moita Não deixa o carro Ou não, não, não... Eu não sei Eu não sei É aquilo que é Ou não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Queria pegar um airdrop, nunca peguei airdrop aqui pra ver como é que é. Deve vir em bons itens. Ó, vi tiro pro 100 eu acho. Tá bem perto esses tiros. Tá aí embaixo. Quer ir pra cima? De boa. Não sei se vale a pena. Vocês que mandam. Vamos jogar... Eita porra. Quem que jogou? Ah, é o... Caraca, que porra é essa? O inimigo passa aqui e ela explode. Ah, explode. Exploda. Se você chega no lugar que os cara tá muito, você joga e explode. Quando o cara passa perto é por proximidade, como se fosse bomba de proximidade. Explode. Que louco velho. Quer ir nos cara lá? Eu, eu, eu... Eu digo pra gente não ir. Pelo menos nessa partida. Vamos tentar jogar mais de longe. Vamos tentar ganhar essa. Jogar mais contido, né? Vamo lá. Tô pobre de ponto se aproveitar e dar uma farmada. Cê tá indo... Cê tá indo... Cê tá indo pro gás, velho. Cê tá indo pro gás. Gás tem você já. Ô Marquezine, digita aí... É... First. Primeiro em inglês. Te dá uma dica quente. First. Ó o drop. O drop caiu no 255, quer ir? Quero. Aí sim. O drop tá logo aqui embaixo, ó. O 242 aqui, ó. Vai lá, Ghost. Eu já peguei um... Tô bem equipado. Pode pegar. Preciso de... Amarradura só. Cuidado, Ghost. Tô vindo do helicóptero, hein? Tô vindo rápido. Tô vindo rápido. Helicóptero vindo do SE. A porra. Ah, é uma... Lança granada. Vê, tem mais coisa aí, ó. Olha direita aí. Deve ter mais coisa. Ah, tem. E as armas estão aí, eu fui equipado, hein? Tudo, tudo, tudo já, dos atletas, tudo, tudo equipado, né? Nossa, eu vou ficar com essa. Você deu o tiro, hein? Dei. Que bom, né? Apertar com medo de ser duas sniper. Bora. Marquezinho, só digita first, velho. Você falou que ia farmar ponto, digita first. Colora, vamos falar de baixo, então, vai. Helicóptero. Helicóptero não, é o drop. O negócio é o avião. Mas tem um helicóptero também, olha lá. Um monte pela bala, eu acho que dá pra ver o que é sniper, o que não é. Pela munição e pela capacidade de bala. Tem pouca gente, velho. Ué, é 762? Presta atenção, tem pouca gente. Não, atira esse helicóptero, não vai ver se ele pousa. Ele tá seguindo o drop. Ele tá tentando ver a gente, eu acho. Ali, ali, ali. No W. A gente vai pra cima dele? Ou não? É um cara só. Olha ele ali, ó. Pra onde? Ah, mentira, me derrubou. Mentira, velho. O cara vira só em mim. Alguém não consegue me reviver aqui? Um atiro nele, outro me revive? Eu tô avançando aqui. Ele tá correndo atrás de você, Fred. Aqui? É. Um cara sozinho vai derrubar a nossa brecha, né? Ah, eu não sei. Aqui, né? Fique revido. Puxa de desculpas mais a expectativa. Relocada para a zona seguro. Boa? Tem gente me atirando, mas eu vou tentar, Torras. Eu vou levar com o B. Tony. Oi. Cadê o tiro? Tá vindo de onde? Tá vindo, aí, de 286. Das costas, Fred. Aí? Olha lá, lá de cima do morro. Lá de cima do morro. Fica dentro desses caras que você está entregando a nossa posição, velho. Não, mas eles estão atirando a gente, você sabe? Não, não, sai deles. Você não consegue sair e ir para outro lugar para trocar tiro. Porque eles estão longe pra caralho. Olha, tem um squad chegando na casinha, tem um squad chegando na casinha aqui. Vamos juntar todo mundo. O squad na casinha, na mesma frente aqui. Estou indo pegar a cobertura. Dá as costas, dá as costas, dá as costas. Nossa senhora, passou na minha orelha esse tiro. Acertei. É só um cara. Tomou. Foi. Menem. Cuidado com os caras da casa. Lá na frente, ó. É em... S189. Atrás da árvore ali, aquela árvore gigante ali, ó. S189? Aqui, ó. Opa, cara ali. Deitou. Ai. Ui, 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 ui. Bate não não, bate não não. Dá ponte, dá ponte. De trás, dá ponte. Fica uma recuada aí, velho. Vem aqui de trás, ó. Vem aqui de trás. Puta, velho. E os caras da casa, velho? Não vi. Não tô com visão. Tô olhando pra casa e não tô vendo. Será que eles tão curando lá? S164. Calcione por cima. S154. Cerep, cêra é despegada. E já conseguiu a segurança. Pitta aí. Filha da puta, velho. Os caras não moram. Vamos, gente. Dá pra ganhar, hein. Boa! A gente contra 3 Não, contra 4 6 contra 4, eu morri Eu acho que tá atrás da árvore lá Olha lá, olha lá, torra Torração, Fred Tá na árvore grande lá no fundo Acertei O cara tá vindo atrás da gente, velho 3 descendo aí, ó Fred, usa a metralhadora, Fred Esquece esse, esquece esse Boa O que? Tá atrás das pedras Beleza Milidade impressionada Evacelar saída 2x2, tá? É 2x2 Vamos lá, olha lá Ateu Essa bala não acertou? Esse outro tá 10, é casinha Nós vamos ganhar agora, Brito Confia Presta atenção. Fred, tira o sniper na mão, Fred. Agora é... Metralha. O poder está lá, Fred. Com certeza que ele está lá, olha. Olha ele aí, olha. Ali, ali, ali. Atrás das pedras, atrás das pedras de onde eu estou aqui. Caraca, o cara não morre, velho. Sai embaixo. Sai embaixo. História, garoto. Boa, caralho. E aí, Pedrinho? Você vai ganhar o quê? Eu falei que em Orca a gente ia ganhar, tá ligado? Essa vai até para o canal para apresentar o jogo. Caraca. Deixa o like e se inscreve no canal. Caralho, Borralhos. Ah, vou mais uma. Eu ia dormir, mas não queria mais uma. Gente. Oi, porra. Tá muito bom, gente. Tá muito bom, gente. O jogo tá muito bom, galera. Finalmente. Eu já tinha largado mão de Call of Duty, velho. Já tinha largado mão de Call of Duty, velho. Já tinha largado mão de Call of Duty. 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 Tchau.